Bom dia, bem-vindo ao Último Minuto de 2023. A nossa grande manchete de hoje vai para o regresso às vitórias do Sporting de Braga. O Clube Minhote fechou o ano da melhor maneira, com o triunfo obtido ontem em Rio Maior perante a Casa Pia. Damos-lhe também a conhecer que os transportes urbanos de Braga querem transportar 20 milhões de passageiros por ano até 2030, com 90% da frota movida a energias limpas. Fazemos também um último destaque para a União de Massiminos, CES e Vidade, que vai redobrar a atenção à área social em 2024, procurando assim dar resposta ao crescente número de casos que o Gabinete de Ação Social da Freguesia tem recebido. Despeço-me com votos de um bom ano de todos nós que na empresa Diário do Minho trabalhamos para o manter informado. Temos encontro marcado no próximo ano. Entretanto, tenha uma passagem cheia de saúde e paz. Legenda Adriana Zanotto